Foi arquivado o inquérito ao assassinato do antigo primeiro-ministro sueco Olof Palm, baleado nas costas em Estocolmo, quando seguia sem guarda-costas com a mulher para o cinema em 1986. A procuradoria anunciou não ter outra alternativa, visto que o principal suspeito, agora identificado, Stig Engström, se suicidou há 20 anos. O que tornou a investigação mais difícil foi terem-se passado 34 anos desde o crime e muitas testemunhas já não estarem entre nós ou já terem bastante idade. As provas testemunhais não melhoram com o tempo, devem ser apresentadas frescas. Além disso, o Centro de Pesquisa Forense diz não ser possível ligar uma arma ao local do crime. No dia da sua morte, numa movimentada avenida da capital sueca, Olof Palm tinha dispensado os seus seguranças. O principal suspeito estaria com dificuldades financeiras, problemas com álcool e seria opositor às políticas de esquerda do chefe de governo. Olof Palm era um destacado líder na cena internacional, tinha 59 anos quando morreu.